Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui trazer uma resenha de um produtinho da Cana Xun que é esse produtinho aqui, ele é uma máscara condicionante de abacate então se vocês querem saber o que eu achei dessa máscara e mais algumas outras informações continua assistindo o vídeo Música Começando pela embalagem, como vocês podem ver é um plástico bem resistente, tem essa combinação de cor que eu confesso que eu não gostei muito mas tudo bem, não é o caso que importa o produto em si, né? Então como eu disse, a embalagem é assim, bem simplesinha, tá? A proposta desse produtinho daqui, como dizem na embalagem, é nutrir e fortalecer mas logo no começo, bem no comecinho aqui, eu venho dizendo que é uma hidratação completa e logo abaixo tem nutrição e fortalecimento então ele tem uma proposta de fortalecer e nutrir seu cabelo, não é isso? Promove a ação hidratante, nutritiva e protetora que recupera o brilho e a textura do cabelo proporciona fortalecimento e hidratação nos cabelos, deixando os sedosos macios e brilhantes a quantidade de produtinho que vem aqui é mil gramas, mil gramas vem logo aqui embaixo, mil gramas em relação a composição desse produto, pelo que eu estou lendo aqui, pelo que eu entendo também ele não tem derivado de petrolato, mas tem silicone não tem sulfato e não tem... não tem... não tem parabéns, tá? não tem parabéns, então se eu estiver errada podem me corrigir no comentário não tem problema algum, tá bom? então é isso a composição dele eu comprei ele no valor de R$ 5,60 mas já conferi que ele está uns R$ 6,00 e pouquinho por aí porque eu comprei outro da Anne Canation, não é esse, é outro mas é porque eu fui procurar esse e já tinha acabado aí vocês vão se perguntar, porque eu queria comprar outro, né? vou explicar é o seguinte, amores, o que é que eu posso dizer sobre esse produto nos meus cabelos? aqui ele promete hidratação no sistema e fortalecimento o que é que eu achei? ele é uma máscara que é bem, bem leve, não é uma máscara potente o bom de você fazer com ela é misturinhas quando eu comprei e postei nas minhas redes sociais, muitos me disseram que era bom pra fazer misturinhas mas usar ela com queratina, com óleo, com máscaras também caseiras se você quiser fazer, você pode usar ela porque ela é bem leve então pra potencializar ela, você precisa de outras coisas então, continuo com essa opinião aí de vocês, tá? que me disseram isso eu não achei que ela é tão potente ela é boa? é em que? achei que ela deixou meu cabelo bem hidratado mas tipo, nutrido, não concordo e forte assim é meu cabelo assim, no cronograma capilar não precisa tanto de queratina que é o que fortalece realmente ao meu ponto de vista não sou nenhuma especialista no assunto mas é o que eu acho, tá? queratina é o que mais fortalece realmente apesar que as outras coisas contribuem para isso mas o que eu achei dessa máscara é isso eu não achei que ela fortalece tá? eu não percebi isso e o que eu gostei dela é a hidratação a sensação que ela deixa no seu cabelo mas pra fazer misturinhas pelo tamanho que ela é bem grandinha dá pra fazer bastante misturinhas e eu tô querendo comprar ela pra fazer isso eu tô usando outra da Canetron com esta funcionalidade eu tô fazendo até um cronograma capilar caso vocês queiram é que eu grave um vídeo falando sobre deixa aqui nos comentários, tá? mas é como eu falei eu acho ela boa pra isso o cheiro dela, então logo de começo eu achei bem impactante porque é um cheiro bem forte mas depois você se acostuma não me causou dor de cabeça, tá? ainda mais quando ela fica muito tempo fechada quando você abre você sente aquilo você diz, nossa não, mas não é nada demais é bem, bem líquida essa máscara muito líquida ela tá descendo aqui parecendo uma correnteza não é uma loucura ela é bem líquida ah, ela é verde é porque já tá no fim do fim sabe, mas ela é verde ela é de abacados e como eu falei no começo do vídeo ela é uma máscara condicionante então você pode usar tanto ela como máscara como condicionador e aqui atrás tem dizendo assim deixa de ir por dois minutos em seguida enxague retirando o excesso no caso de banho de creme banho de creme é quando você deixa no cabelo aquela massagem você coloca uma touca térmica ou uma touca morna uma touca não uma toalha morna desculpa por 30 minutos mais ou menos e então eu uso com touca térmica eu não uso como condicionador ela, tá? mas quem usa como condicionador eu acho que deve gostar, né? não sei mas eu usei ela na verdade como uma massagem uma massagem mesmo não foi um condicionador não, tá? corrigindo quando você coloca na touca de alumínio você deixa de 30 a 40 minutos e quando você coloca numa toalha morna você deixa até 30 minutos minhas considerações finais é se você quer testar essa máscara saiba que ela não é tão potente assim por quê? porque ela é bem, bem levezinha é o que eu percebi no meu cabelo então eu tô passando pra vocês pode ser que seu cabelo reage de uma forma contrária do meu pra melhor ou pra pior porque realmente isso acontece cabelo é uma coisa assim bem individual cada um tem um uma coisa, sabe? reage de uma forma com os produtos então eu gostei dela pra fazer misturinhas e é isso que eu vou usar nela daqui pra frente, né? dessa forma então meus amores eu espero que vocês tenham gostado da resenha que o vídeo não tenha ficado comprido demais o que é que você faz? clica aqui no joinha clica assim pra me ajudar na dificuldade pra saber que vocês gostam de resenha de produtos de cabelo e resenha em geral que eu trago mais vídeos desse tipo aqui pro canal então me inscreva pra não perder os próximos vídeos tá bom? e é isso visite meu blog não conhece o link tá aqui embaixo um cheiro meus amores fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau